E atenção, começa hoje em todo o Brasil a distribuição gratuita de 11 medicamentos para hipertensão e diabetes. Para conseguir os remédios, basta passar em uma farmácia popular do governo federal. Mas é preciso levar a receita médica, um documento de identidade com foto e um CPF para retirada dos medicamentos. O prazo de validade da receita antes de 180 dias, agora foi reduzido para 120 dias, hein? Se o paciente não tiver condições de sair de casa, pode fazer uma procuração para que outra pessoa pegue o remédio, tá bom? Agora veja esta história. Um professor do município de Itabia, em Sertip, recebeu 800 reais em multas de trânsito. O motociclista acredita que teve a placa da moto clonada e agora ele luta para provar que não cometeu as infrações. O professor Silvan diz que está confuso e indignado ao mesmo tempo. Nas mãos, toda uma documentação para tentar provar que não cometeu quatro infrações de trânsito. Três aplicadas pela PRF, num trecho próximo ao município de Malhada dos Bois, que somadas chegam a 710 reais. E uma aplicada pela SMTT na capital, no valor de 102 reais. O rapaz mora na cidade de Itabi, a 91 quilômetros de Aracaju. E disse que a moto que tem, mal sai da garagem. A moto estava na garagem de casa, eu nunca saí de casa sem que tenha uma pessoa que tenha habilitação para conduzir a moto. E assim, nunca vim a Aracaju de moto, a não ser quando comprei ela, que fui comprada aqui, desde 2007. E a da Polícia Rodoviária, muito menos que eu nunca fui malhado dos bois também. A intenção do professor de trazer o caso aqui para a SSP é para ver se, desta forma, o caso tem alguma resolução. É que já se passaram cinco meses e, até agora, nenhum resultado efetivo. Segundo o professor, o caso já havia sido encaminhado à delegacia da cidade. Mas só este mês, uma pessoa suspeita de clonar a placa da moto dele foi ouvida. As tentativas de recorrer à PRF e à SMTT para se livrar das multas também não deram em nada. A SMTT que você ouviu lhe falar aí é a Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte de Aracaju. A polícia de Pernambuco prendeu um dos quatro acusados de assaltar o escritório de uma transportadora em um bairro do Recife. O crime aconteceu há pelo menos dois meses, mas a identificação só foi possível por causa das imagens do circuito interno que registraram a ação. E é o que você vai ver agora no Record Nordeste. Eduardo Martins da Silva Júnior, de 24 anos, foi reconhecido pelas imagens da câmera de segurança que registrou o assalto cometido por ele, mas três comparsas, numa transportadora na Ibiribeira, há dois meses. Por mais de 15 minutos, os funcionários foram feitos reféns pelos bandidos armados, que fugiram levando cerca de quatro mil reais em dinheiro, além de notebooks, celulares e relógios das vítimas. Os comparsas continuam foragidos, mas Eduardo foi preso na comunidade de 7 de maio, na Ibiribeira. Com ele foi encontrada uma das armas usadas no assalto, esta pistola 380. Foragido da Penitenciária Agroindustrial São João, de Itamaracá, a polícia investiga se Eduardo cometeu outros assaltos semelhantes. Ele confessou a participação nesse assalto, inclusive foi reconhecido em outro assalto e possivelmente ele pode ter praticado outros crimes, já que ele é um foragido da justiça, há aproximadamente dois anos, inclusive tem mandado de prisão de recaptura dele. Perigoso bandido, hein? Veja agora outras imagens da ação de um bandido no centro do Recife. Através das câmeras da Secretaria de Defesa Social, foi possível monitorar o suspeito que estava com uma faca. A parada de ônibus fica na Avenida Guararapes, no centro do Recife. O homem deitado é o segurança de uma boate. O outro que o observa é o assaltante. A câmera de segurança da Secretaria de Defesa Social registrou toda a abordagem. O bandido acorda a vítima, sozinho, faz ameaças com uma faca. Ele chega a revistar o bolso do segurança e foge depois de levar um celular. Nesta outra imagem, minutos depois, na rua do Rangel, o assaltante mexe no aparelho roubado. Nesse momento, a polícia, acionada pelo Ciodes, chega e o prende. Juan Chaves Dias Correia ainda estava com a arma usada no crime. Na delegacia, o rapaz foi reconhecido pelo segurança, que como também mostram as imagens das câmeras, foi localizado por policiais militares pouco tempo depois do assalto. Ele já é reincidente aqui na área, inclusive é ex-presidiário e também ele hoje está sendo autuado por assalto. Reincidente na área, ex-presidiário e sou roubando aí a bel prazer. Olha, muito obrigada por sua audiência. A gente se vê novamente amanhã com as notícias da nossa região. Para rever o Record Nordeste é facinho, basta acessar itapuonline.com. Está aqui o endereço. Você que está em Sergipe, fique agora com a sua programação local. A criançada se diverte com as aventuras do Pica-Pau. Até amanhã.